E com vocês, mais uma história da Porto Seguro, uma noite na vida de um chaveiro. Recebi um chamado de chaveiro em uma residência no bairro de Três Montanhas, em Osasco. É um bairro movimentado durante o dia, e deserto à noite quando recebi o chamado. As ruas são de terra e a iluminação é precária, lembrando os sítios do interior. Para chegar à residência do atendimento, precisava atravessar um lago. Parecia um filme de terror, com névoa e o reflexo da lua refletido na água. Depois eu subi à rua, e fui abordado por uma viatura policial. Eles buscavam fugitivos de um arrombamento. Adivinha onde? Na residência que eu iria atender. Fiquei apreensivo. Quando cheguei, a segurada veio ao meu encontro. Explicou que ao chegar de viagem, percebeu o portão da garagem arrombado, e acionou a polícia. Na casa estava tudo revirado. Os policiais concluíram que os bandidos ainda poderiam estar dentro. Por isso, pediram permissão da segurada para arrombar portas. Ela ficou receosa, já que o prejuízo já era grande. Por isso, sugeriu acionar a porta seguro para enviar um chaveiro ao invés de arrombar as portas trancadas. Antes que eu pudesse sair correndo, me vi de frente à porta do quarto principal. Que adrenalina! Meu coração acelerava. Ao segurar a maçaneta, usando um arame para destrancá-la, me deu a impressão de que alguém mexia nela por dentro. Paralisei. Coração acelerado. Suava muito. Que mico! O desespero foi tão grande que eu não percebi que eu mesmo tinha acionado o mecanismo da maçaneta com o arame. Ao sair da casa da segurada, informei que poderia ficar tranquila. Não havia mais ninguém dentro da residência. Ela agradeceu e me abraçou. Ficou muito feliz pela minha atitude e coragem. Os policiais também agradeceram. Nesse atendimento, eu pude colocar em prática a nossa missão, que é assumir riscos, cuidar e zelar pelos nossos clientes. Isso é a Porto Seguro. Vocês acabaram de ouvir mais uma história da Porto Seguro. E aí